Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá. Economista pós-graduado em gestão de pequenas empresas, o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, tem diversas medidas em diferentes frentes relacionadas à Lei Candir. Entre elas está a que propõe a extinção dessa lei. A Lei Candir, que é de 1998, isentou de ICMS produtos primários e semi-industrializados que são destinados à exportação, o que, na opinião do parlamentar, quebrou estados e municípios. É sobre esse tema que nós vamos conversar nesta edição do Palavra Aberta, que tem uma produção da TV e da Rádio Câmara. Bem-vindo, deputado. Eu que agradeço o convite. Bom, primeiro eu queria que o senhor explicasse para a gente por que essa lei é tão prejudicial para os estados. Olha, qual foi o contexto que criaram a Lei Candir? Foi no governo Fernando Henrique Cardoso, quando, de maneira equivocada, ele estabelece o câmbio fixo, ou seja, o dólar valia um real e o real valia um dólar, a paridade. Isso levou a uma dificuldade na exportação dos produtos primários e semi-elaborados do Estado brasileiro. Ou seja, o Brasil ficou muito, é uma Disneylândia, que eu costumo dizer, para comprar lá fora, e um inferno para se vender, vender seus produtos para o exterior. A partir daí, ficaram muito caros. Então, fizeram essa ideia de desonerar o setor primário, ou seja, carne, soja, café, milho e o minério. O problema é o seguinte, que esta lei, ela cometeu dois equívocos. Eu costumo dizer que ela é até criminosa em dois aspectos. O primeiro aspecto é que ela desindustrializou a economia brasileira. Por quê? Porque o Brasil foi desindustrializando. Porque todos possíveis industriais migraram para ser exportador de commodities do setor primário. Com incentivo a pagar zero na exportação. E muitos pagavam 18% de CMS, então foram transformando em exportadores. Na minha região, no estado de Minas Gerais, tem um município que se chama Cláudio, passa por Divinópolis, centro-oeste, sudo-oeste, chega até Sete Lagoas, passa por Belo Horizonte. Tinha um corredor de 200 quilômetros. O que aconteceu com essa economia? Tinha, assim, mais de mil empresas na área de fundição, várias siderúrgicas, ferro-guza. Lá se tornou um cemitério de siderurgias. Ou seja, todas as fechadas. Por quê? Todo mundo virou exportador. Então, o Brasil, que naquela época, em 2002, produzia 45 milhões de toneladas de aço, hoje, em 2019, produz 30 milhões de toneladas de aço. A China, que começou a produzir aço no mesmo tempo que o Brasil, naquela época, produzia 30 milhões de toneladas de aço, hoje produz quase 1 bilhão de toneladas de aço. Então, o chinês, o mundo inteiro, agradece a lei Candi. Essa é uma teoria, porque alguns tributaristas falaram que seria uma teoria tributária, de princípio, de doutrina tributária. Na verdade, isso não se trata de doutrina tributária. Isso se trata de uma nova forma dos países industrializados, de valor agregado, transformar os seus parceiros que exportam a matéria-prima em colônia-exprimária exportadora. Então, é uma nova forma de colonização. Então, os países industrializados transformam o nosso país, o Brasil, em uma colônia exportadora, sem direito de cobrar impostos. Então, isso é uma vergonha, esse é o primeiro crime. O segundo crime da lei Candi, é que o Fernando Henrique Cardoso fez uma lei de competência tributária dos estados, dos subnacionais, dos estados e do município. Como é que o governo federal pode fazer uma invasão de competência e tirar o principal imposto dos estados e dos municípios? Uma quebra do Pacto Federativo. Portanto, ele propõe o quê? Nós vamos, de fato, fazer a compensação. Nos primeiros quatro anos, eles fizeram a compensação na casa de 4 bilhões de reais. No ano de 2018, sabe qual foi a compensação? 1,9 bilhões de reais. E sabe qual que é o prejuízo para os estados? 40 bilhões de reais. Isso é o que eles arrecadariam se não tivesse a lei Candi. Se não fosse isento na exportação as matérias do setor primário ou semi-elaborado. Então, olha para você ver. Eu falei isso com a equipe de transição do Bolsonaro, sendo de oposição. Falei que a equipe de transição do meu governo em Minas, sendo de oposição ao governo Zema. Falei para ele o seguinte, a única forma de você refazer, começar a redesenhar o Pacto Federativo. Paulo Guedes não está dizendo que é menos Brasília, mais Brasil. Não tem nada a curto prazo, não tem nenhum outro instrumento capaz de resolver a quebradeira nos estados e nos municípios sem ser a lei Candi. No caso, a extinção total da lei Candi, não teria uma outra alternativa, já que são feitas essas compensações anuais, de se aumentar essa compensação? Olha, nós aprovamos na Comissão Mista, Câmara e Senado, o projeto de compensação, R$ 39 bilhões. Em 2019, 50%, R$ 18 bilhões, R$ 19 bilhões. Depois, R$ 27 bilhões e em 2021, R$ 39 bilhões. Agora eu te pergunto, estão defendendo a reforma tributária, previdenciária, desculpa, falando em déficit fiscal. A União tem um déficit fiscal previsto para esse ano, R$ 258 bilhões. Aí a União vai pegar o dinheiro do povo brasileiro e dá para exportador, para o setor primário. Além de quebrar os municípios, porque esse recurso pertence aos municípios, desindustrializa a economia brasileira. Para quê? Então, na minha opinião, o caminho mais inteligente da política do ganha-ganha, devolver a competência tributária aos estados e municípios, é revogar a constitucionalização da Lei Candir. É bom dizer que a Lei Candir acabou, porque em 2004 fizeram o absurdo de constitucionalizar a Lei Candir. E por que eu estou dizendo isso? Porque os constituintes de 88 corretamente não deu imunidade tributária para o setor primário, corretamente. Deu para o produto industrializado. E é correto na exportação de produto industrializado, é de valor agregado. Já pagaram na origem o ICMS, está correto vender sem o ICMS. Agora, matéria-prima não. Então, olha, aí eu apresentei três projetos. Um mais radical, que é revogar, que na minha opinião é o mais correto, revogar a Lei Candir, extinguir a Lei Candir, para ficar mais fácil. A outra é compensar, essa compensação, que está aprovada, só falta o plenário confirmar o projeto que nós aprovamos no âmbito da Comissão Especial, que a União vai gastar 39 bilhões por ano. E eu fiz outro PL, que chama Acerto de Contas. Porque nesses últimos 22 anos, a União deu um prejuízo de 800 bilhões aos estados e municípios. 200 bilhões pertencem aos municípios, que estão sem dinheiro para colocar a criança na escola. E 600 bilhões pertencem aos estados. E eu propus, então, fazer um fundo. Eu fiz uma proposta de um fundo para equalizar entre o débito e o crédito. Porque tem municípios, mesmo recebendo a Lei Candir, vai continuar devendo a União. E tem outros estados e municípios que vão ter crédito. Então, eu propus um fundo federativo para resolver o problema da infraestrutura do Brasil, para fazer essa equalização em 30 anos. É uma oportunidade que o senhor Paulo Guedes tem, que o Bolsonaro tem, que o país tem, de redesenhar o Pacto Federativo. Isso já ocorreu em outros momentos da história. Em 30, fizeram um acerto de contas, de faz de conta, para resolver as crises nos estados e municípios. Em 64 também fizeram outro faz de conta, mas resolveram o endividamento do estado. E nós temos aqui um instrumento legal, que é legal, porque o Fernando Henrique foi irresponsável, tirou os impostos dos estados. E esse aqui poderia fazer assim, débito e crédito, débito e crédito. Eu finge que te pague, você finge que recebeu. A gente vai fazendo durante 30 anos uma contabilidade, que chama partilhas dobradas, entre crédito e débito. E a gente resolveria todo o problema das finanças dos estados brasileiros. E aí a gente liberaria os estados para fazer investimento. O meu estado está devendo 100 bilhões de reais, pagando 6 bilhões para a União. A União se transformou em uma giota. Nós estamos presos a giotagem desse país, seja as pessoas no SPC, como o Ciro Gomes colocou muito bem, 65 milhões de brasileiros no SPC, seja os estados, os entes subnacionais, que a União se transformou em uma giota. Agora, deputado, nesse momento em que o Congresso, principalmente a Câmara, está voltado para a reforma da Previdência e, talvez em segundo lugar, esses projetos na área de segurança pública, o senhor acha que teria a chance de se votar esse projeto? Esse projeto é o mais importante. Essa conversa furada da Previdência é um absurdo. A Previdência virou o posto de piranga. A panaceia vai resolver todos os problemas no Brasil. Uma economia que tira um trilhão em 10 anos, o Paulo Guedes está criando mais um obstáculo para retomar o desenvolvimento econômico. O Brasil precisa colocar dinheiro na economia. O Estado brasileiro precisa induzir o crescimento econômico. E ele está retirando. E é possível encontrar um trilhão dos mais ricos e colocar na economia para gerar empregos. Essa Previdência é criminosa. Ela tira 90% dos pobres, da trabalhadora rural, da professora da escola básica, do idoso de 65 anos, da pessoa com deficiência, do BPC. É só maldade. Então, o Paulo Guedes tem que explicar de onde vai sair esse um trilhão. Porque ele quer trilhão, trilhão, para dar para o sistema financeiro. Porque o capitalismo tem crise. Nós temos que entender que o capitalismo tem crise. Os ricos não pagam imposto mais, nem no Brasil, nem no mundo. Os super ricos não pagam imposto. Eu costumo dizer, se a pessoa tiver 10 postos de gasolina, eles pagam advogado tributarista. Se a pessoa tiver 10 padaria, pagam advogado tributarista. Não paga mais impostos. Só paga imposto pobre. Se a gente tributasse dividendos e participação dos lucros, em 10 anos a gente arrecadaria com a taxa de 15%. O Estado brasileiro arrecadaria 500 bilhões de reais. Se a gente combatesse as renúncias fiscais, aqui está uma renúncia fiscal de 50 bilhões de reais. Mas se a gente combater a renúncia fiscal das empresas na União, estou falando dos Estados, dá para arrecadar 300 bilhões. Ou nós vamos ter que tomar uma decisão. O capitalismo tem crise, a sua maior e profunda crise. E se esse projeto ultraliberal, comandado pelo Paulo Guedes e pelo incapaz do presidente Bolsonaro, porque não entende nada de economia, mas se não sentar na cadeira e tentar entender um pouco, esse Brasil vai entrar, infelizmente, numa convulsão social, porque o tamanho da desigualdade é muito grande. Deputado, muito obrigada por seus esclarecimentos. Eu que agradeço. Aqui no programa. A disposta. Eu conversei sobre as propostas contra a lei Candir com o deputado Reginaldo Lopes, que é do PT de Minas Gerais. Assista esta e outras edições no site camara.leg.br barra palavra aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto